Coragem, texto da equipe de redação do Capão O tema de muitas conversas e livros, de músicas e de teses malucas, ter coragem é algo extremamente simples. É uma decisão ser e saber-se e encontrar-se em sua natureza, tão forte quanto se pode ser, vencer seus medos sabendo que nenhum dos caminhos é fácil. A natureza humana é o convite aos corajosos que sempre superam seus mestres, sendo melhores e sendo mais resilientes com as dificuldades, sendo também, a cada dia, naturalmente felizes. Legenda Adriana Zanotto Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto